Vou olhar pra vocês aí fazer um circuito de abdominal no aparelho. Presta atenção aqui, ó, que aqui tem vários aparelhos pra fazer. Os caras pensam que isso aqui é pra sentar, não é, é pra fazer abdominal, tá ligado? Tem vários aparelhos pra fazer abdominal, vou fazer em todos aqui pra vocês verem. Tu viu que eu tava aqui parado, a bola veio no meu pé, velho. Ah não, tava parado, a bola, ó, sério, tem uma pós de direção. 360 graus, velho. A bola veio parar no meu pé, velho. Nada por acaso, mano. Ó a bela, ó a nossa senhora. Nossa. Caraca aí, né? Além de top, é bundula, pessoal. Caralho, aí é foda também, né? Tá diva de Deus também, né? Eu não sou de você. Ah, nossa. Eu já pego e já viro aqui Faço 100 de cada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos usar o que tem aqui no tempo abdômen aqui nessa estação E aí 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 Põe o pé aqui ó Põe o pé aqui ó Não deixa curva a coluna, tem que ficar com a coluna reta Esse aqui, ó Vai ficar torto, mas ele é bom para a parte superior aqui